Vamos ao tempo, o tempo hoje, Davi. Florão que a gente já mostrou lá em cima no Mato Grosso, mas também no Goiás. Olha a tragédia que aconteceu ontem em São Simão, aqui no Goiás. Um incêndio em Canavel deixa quatro mortos, três feridos, destruindo máquinas agrícolas em São Simão. Mostra aí o vídeo, Davi. Essas máquinas, aí, estavam pegando fogo. Depois, quando fizeram esse vídeo, já foram, já tinham derretido os mortos, tá? A gente vai mostrar mortos, claro, né? Mostra aí as máquinas, Davi. O fogo aqui foi grande, viu, pessoal? Olha, queimou o trator. Trator queimando, acabou de incendiar. Trator. Olha, pra você ver. É outro trator lá embaixo. Queijo de ação, gente. Queimou os três homens, tudo. Queijo de ação, acabou com a frente, olha. Trator, caminhão, oficina. Caminhão, oficina. Resultado, quatro mortos, três feridos. Isso, um calor terrível no Goiás, mas não só lá. É efeito do El Ninho. O Amazonas, cara. Mostra aí agora, Davi. Seca extrema faz rios negro. Manaus, portanto. Solimões. E o Madeira. Enfim, o rio Amazonas. Atingirem mínimas históricas. Menores níveis já registrados. Foram constatados em cursos d'água da Amazônia Ocidental. Solimões e Madeiras começam a recuperar volume. Está chovendo. Nós já mostramos isso. Então, vamos aproveitar. Dá o tempo real de novo aí, Davi. Só para o pessoal prestar atenção que está chovendo lá em cima. Está vendo? Está chovendo muito ali. Pegando o rio Madeira, os solimões. Mas, é, manda a divisa com o Peru e vai encher. Ok. Ainda bem. Graças a Deus. Ok. Em compensação, aqui embaixo, o rio Uruguai. A Metsu informa que o rio Uruguai atinge cotas historicamente altas. Ó, está vendo esse momento aí? É lá no Porto Mauá, lá embaixo. Esse daí é o prédio da aduana brasileira da divisa com a Argentina. Mostra o vídeo, Davi. Olha aí. Olha o mundaréu d'água, gente do céu. Ó. Isso daqui é o segundo andar. E lá a antena, né? Olha a antena. A antena lá. Ixi, marido. Então, essa é a aduana. Ok. Do outro lado, na Argentina, o tendel caiu chuva com granizo lá em Coró. Mostra, Davi. Chuva na Argentina. Coró. Aí, ó, Aloysio. Uma água só, cara. Como é que vai pescar, cara? No Noroeste gaúcho, o Daniel Rost, nosso repórter Daniel Rost, lá de 3 de maio, mandou as imagens de novas chuvas, três dias sem parar, beirando 350 milímetros lá em 3 de maio. Mostra, Davi. Boa tarde, meu amigo João Batista. Segue a chuva, Noroeste gaúcho. Três dias seguidos de chuva. Mais de 300 milímetros já acumulado. É muita chuva. Lavoura de trigo que tiver pra colher, vão germinar tudo na espiga. Vai ser feio o bric. E segue chovendo. Tá com cara que vai passar a noite. Feio o bric. Jiruá, do outro lado. E a bandeirinha sofrendo ali, né? Parece um país. Maripá, Paraná. Ontem à tarde. Agora vamos pro Mato Grosso do Sul. Dourados. Edson Peruzolo. Mandou esse vídeo pra nós. O Edson Peruzolo. Mostra aí. Ligando a chuva, João Batista. Dourados. Dourados. Aral Moreira. Mato Grosso do Sul também. Baixa um pouco mais, Davi. Aral Moreira. Dourados lá pra baixo. Aral Moreira. As pedrinhas. O temporal foi... Os galpões aí que andaram da via. Os galpões de Rio Crespo, em Rondônia. Vale do Jamari. Olha os galpões. Aí, Davi. Ok. Ok. Lá de Rondônia, ela subiu, foi lá pro Triângulo, lá pra Araguari, onde tá o meu amigo Maílson Antunes Pereira. Ele acompanhou a chuva chegando em cima dos cafezais novos dele em Araguari. Mostra, Davi, da Luz. Aí, pessoal do grupo. Igual o nosso amigo aí mandou, aqui até meio-dia tava tudo desse jeito aqui, ó. Sem nem um sinal de chuva. Aí, agora, ó como que mudou aqui pro rumo de Araguari, aqui, ó. Capaz de vir uma chuvinha pra nós. O rumo de Uberlândia aqui tá bonito, ó. Araguari, Uberlândia, tudo aqui, assim. Aí, nova ponte, igual ele falou, é mais pra cá, assim. Tá bonito. Vamos ver. Torcer pra vir uma chuva boa aqui pra nós, que a terra tá seca. E lá pra baixo, que o Maílson apontou, era o oeste de São Paulo, onde está a Mirestrela, na divisa, onde o Silvio Adami vibrou com a chuva que chegou essa madrugada. O Silvio acorda às três da manhã pra fazer sonhos. É, aquele doce. Mostra aí. Muito bom dia, meu amigo João Batista. Aí, ó. Quinze pra sete da manhã. Dia vinte do dez. Olha que chuva maravilhosa. Ontem choveu tudo em volta aqui, aqui nada. Um calor hoje, ó. Ela veio. Graças a Deus. Ó. Ô, maravilhoso. Um abraço. Nós temos a manchete do ENEA, que subiu agora, Notícias Agrícolas, que está informando que, nessa semana, o período chuvoso começa a se estabelecer sobre o centro-oeste, mas com permanência do calorão no centro-norte do Brasil. E o Mato Píboa tem que... Vai ter chuva, sim, também, na sequência, mas tem que aguardar volumes melhores pra fazer a lavoura, com certeza. Fala, Davi. Ah, então. Essa é a sequência até o dia 24, certo, Davi? E hoje, a 24, essa é a sequência. As chuvas estão subindo, portanto, lá pelo dia 26, o pessoal vai melhorar. Dia 1, ela, pum, se estabelece, ok? Vamos ver. Vamos mostrar agora pra vocês os próximos sete dias. É o programa Cosmos do IMET. Olha aí. Não. Esse daí é o tempo real do NU. Agora vamos pro Cosmos, Davi. É isso. Então, a partir de amanhã, sábado, 21. Então, chuva só no Triângulo, etc. Domingo, tem uma nova frente subindo. Passa pelo Uruguai, à tarde, pra noite. Segunda-feira, ela entra no Rio Grande do Sul. Segunda-feira. Aí, cobre o Rio Grande do Sul. Na terça-feira, ela fica brava. Vai lá pro Cone Sul, vai pra Santa Catarina, Paraná. Quarta, quinta-feira. Quarta pra quinta, ela sobe pro Triângulo, vem pra nós de novo aqui, Davi e tal. E aí, vem uma outra. Olha aí, ó. Então, tá. Ela veio aí dia 27. Me parece que é essa que vai entrar ali, 27, que vai subir, que vai chegar no Mato Piba. No Mato Piba, pelo menos, vai chegar no Centro-Oeste. Mas, você viu? Uma sequência de três frentes novamente subindo, até que a gente vai empurrar o bloqueio. Ok. Vamos ver de novo, Davi. A partir de amanhã, sabadão, 21. Ó, 21. Chuvas lá no Triângulo, norte de São Paulo, aqui no Mato Dentro. Domingo, vem à frente lá no Uruguai. Segunda, ela entra no Rio Grande do Sul. Terça-feira, ela faz um chuvarel, Santa Catarina também, Paraná. Quarta, chuvas para o Sul, entra para São Paulo, sobe para Minas e bate ali no meio de Minas, bate no bloqueio. Tem aquele, está pegando ali o Mato Grosso. E aí, vai até sexta-feira que vem, essa é a tendência do tempo. Chuva em Minas e o corredor formado sobre o Mato Grosso. Depois do dia 27, pessoal. Até 27 é essa situação aí. Beleza? E esse computador do IMET, o programa Cosmos, ele é preciso, ele é eficaz. Olha a arte que nós temos, mostrando o sul do país no dia 16. Nossa, do dia 16 é antigo, hein? Até o 15 de novembro, será a previsão. Então, vai até o dia 15, é praticamente um mês, né? E continua chovendo no sul do país, portanto, vai também chover em São Paulo, vai chover em Minas. É o retrato do El Ninho.